Já vieram tomar lugar uma reunião de Staten com três ministros que vêm elaborar com o governo de Aruba-Tariba o tema de abuso sexual de muitos, de menores e abuso sexual em geral. Há três diferentes profissionais na região de Aruba-Tariba e nós reunimos amplamente para a Staten ter uma ideia de em que direcção o governo está aqui e o que aguarda. Para não surpresa, nós estamos vendo que, em vez de convivir com o povo, enviamos a palavra, em vez de convivir com o povo, nós estamos vendo que o governante está bem para diante e pensa com o que está ganando bom, mientras que é foda que um povo está exclamando. Nós, no movimento eleitoral do povo, a Aruba nos dissertaciona, ainda em barra se dissertaciona, a papia de... O social vai não é como esse portinho para o que está víctima na família. Nós elaboramos também, de leinam, que quando nós mesterassem, a área aqui, para se nós leinam, dar uma resposta para a questão aqui de abuso sexual, que está tomando lugar, nós estamos vendo que tem cifras, tanto do Ministério Público, como o assunto de corte, que também tem um aumento do tipo de delito aqui, especialmente para o que está contra nós menores. E de parte de nossa fracção, nós avisemos que nós chegamos a um ponto onde nós não queremos mais cruzar mais. Nós conseguimos ir para debater, nós conseguimos discutir, por exemplo, onde é um ponto de discussão, se nós introduzimos um strafe mínimo, se ou não, de nosso sistema jurídico. Tem gente que está pro, tem gente que está contra, mas, enquanto tanto, tem um grupo fora que está sofrendo. E a nossa fracção, me volto a repetir, avise que nós não vamos mais cruzar mais pelo que tem aqui, e concretamente, nós lança durante a reunião aqui a intenção de, por menos, começar a adaptar nosso código penal para vir uma resposta para o que está é dolor que está convivindo com o grupo aqui, que está o grupo de víctimas que nunca mais na vida do que está mesmo com isso. E depois, nós avisemos, nós vamos trazer uma amenda para o que está é castigo, é libertad condicional, não é castigo, senão é libertad condicional, desculpa, qual está bem, e no momento que há boa sentença está definitiva, então vai cumprir, por exemplo, com boa conduta na prisão e vai seguir o programa como deve ser, também uma redução de bom castigo. Assim, não é um exemplo para o povo de Aruba, normal, mas se vai ganhar uma sentença definitiva de três anos, então vai comportar como deve ser em que ir, e vai seguir o programa como deve ser, então vai ter uma redução de uma terceira parte, qual unifica automaticamente como não está sentada com a sentença completa, mas está sentada somente dois, e três anos, e é anos que está sobrado para a vida condicional. Pois, e não está na onda com a nossa vista, nós vamos trazer uma amenda, nossa espera, custada de sua totalidade, suporte a amenda aqui, para só dar um momento, se vai ganhar um castigo de índole de abuso sexual general, especialmente de menor, lágrimas, para o rato, a nossa convicção firme, como não está sentada com o castigo completo. Não importa o possível qualquer programa que vai seguir, ou com o que vai comportar o mês, por dictar com uma sentença, com a vida definitiva. Então, já vai passar para a primeira instância, vai fazer o trabalho de novo grupo, e é a vida definitiva, por motivo de outras circunstâncias, que não está sentada com o castigo completamente. Pois, um dia a mais, está aqui a direcção, com a nossa facção também, e eu quero que você dar um senão, que se vai cometer o que nós chamamos de abuso sexual, em especial contra a menor, a nossa convicção, e nós vamos apresentar a amenda aqui, com o tempo, cinco sinta com o castigo completo. E eu quero que, parte aqui, a gente vai fazer toda a discussão sobre a questão de strafe mínima, ou não, mas por menos, se vai ganhar três, quatro, ou mais anos, você vai sentir de sua totalidade. com o castigo completo. o castigo completo. Obrigado.